Por falar em justiça, outro dia surgiu aí uma discussão na parte do Júlio Lemos a respeito de vários assuntos filosóficos. Começou com uma discussão sobre os negócios dos futuros contingentes, porque o Júlio tinha analisado lá umas frases construídas em tempo futuro e relacionava aquilo ao problema de determinismo e livre-arbítrio. Então eu respondi, falei, não, isso aí não tem absolutamente nada a ver com determinismo e livre-arbítrio. Quer dizer, o fato de você construir uma frase em tempo futuro não pressupõe nenhuma coisa nem outra, quer dizer, o problema metafísico aí está completamente separado do problema lógico-gramatical, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Era uma discussão até interessante, mas daí, no meio, entrou lá um rapaz citando uma discussão que eu tinha tido mais de dez anos atrás com Oswaldo Porchat Pereira. Aconteceu o seguinte, o Oswaldo Porchat tinha dado uma entrevista confessando que, vamos dizer, o predomínio daquelas leituras estruturalistas de textos que ele tinha aprendido com o Marcel Guerrou e Victor Goldschmidt, e que o predomínio exclusivo dessa técnica na USP tinha sido muito prejudicial para os alunos, porque só os ensinava a ficar fazendo análise de texto e não a ser filósofo realmente. E ele, inclusive, usava umas palavras bem pesadas, ele disse, não, aquilo lá criou uma situação muito infeliz, né? E ele se considerava um dos culpados, ele se confessava, eu fui um dos culpados, quer dizer, ele confessava que ele tinha ajudado a emburrecê-lo a uma geração de alunos. E eu tinha escrito, então escrevi o artigo elogiando a posição dele, quer dizer, fazia umas piadinhas com ele, mas nada sério, né, e elogiava o camarada por causa disso. Daí, ele, vendo que a coisa ia pegar mal na USP, né, que os colegas dele iam cair de pau nele, deu uma outra entrevista, dizendo que ele não tinha dito nada daquilo, que eu é que tinha torcido, tinha tirado do contexto as palavras dele, e que eu havia feito uma montagem, etc, etc, e, em suma, estava me atribuindo, ele disse que eu fiz isso com propósito de difamação. Então, o filhada puta está me atribuindo a prática de um crime, olha, o que eu fiz? Publiquei, então, os trechos completos da entrevista dele, falei, agora vocês analisem se eu tirei a coisa do contexto, e sim, mudei a significação, quer dizer, eu tinha reproduzido exatamente as frases dele, exatamente com o sentido que tinha no original. Quer dizer, aquilo era um canalho, um vigarista, que estava tentando me imputar um crime, quando ele estava cometendo um crime, naquele mesmo momento. E daí, passados dez anos, agora surge essa discussão, e no meio da discussão, um rapaz lá chamado Adriano Corrê, diz, não, a resposta do Oswaldo Porchat foi exemplar, porque ele discutia questões de metodologia, mostrando metodologia também a filosofia. Bom, daí eu respondi para o rapaz dizendo, escuta, espera aí, este é um aspecto marginal da coisa. Quer dizer, a discussão de metodologia está aí como uma espécie de embalagem para a prática de um crime. Falsa imputação de crime é crime. É impossível, como professor de filosofia da USP, até um aluno de filosofia da USP não sabe uma coisa dessa. Acontece no Brasil, as pessoas hoje são insensíveis à lei. Todo mundo é insensível à lei, todo mundo se acha superior à lei. Então, o sujeito, porque ele é filósofo, ele acha que ele pode imputar um crime, falsamente um crime ao outro. Só porque ele está lá numa bela discussão de metodologia. E eu mostrando, olha aqui, o negócio é criminoso. E o rapaz, o outro, Adriano, insistindo. Não, mas é uma discussão de metodologia. Essa era a parte esotérica da discussão, ao passo que a acusação que ele fez a você fará exotérica. Eu digo, mas que coisa mais entojada, mais besta. Como é possível uma pessoa estudar anos para depois não perceber uma prática de um crime que está na cara dele? Então, é claro, o Porchat, de fato, ele quis limpar a sua reputação, limpar a sua barra com seus colegas da USP, porque ele tinha feito declarações contra eles, só que não tinham chamado a atenção de ninguém. Quando eu publiquei aquilo na Bravo, na revista Bravo, que era uma revista de grande sucesso na época, a coisa virou um escândalo, mas eu reproduzi apenas as palavras dele. Então, daí ele, mais que depressa, se apressou. Em vez de se desmentir, ele podia ter pedido desculpa aos caras, falava, não, eu exagerei, eu falei contra vocês, não devia, etc. Não, tentou se limpar em mim, dizendo que eu é que tinha torcido as palavras dele. Daí eu peguei, reproduzi tudo, falei, vocês vejam aqui se houve distorção. Não houve distorção nenhuma. E esse camarada, ele é, então, como em geral essa turma da USP, é um vigarista, um farsante, um bom filho da puta. E diz naquela época, e diria hoje, e repito aqui, Oswaldo Porchat Pereira, você me imputou falsamente um crime, tu é um vigarista, tu é um filho da puta, tá certo? E se encontrar você na rua, eu vou cuspir na sua cara. E daí vem esse rapaz, com essa admiração pelo Oswaldo Porchat Pereira, eu digo, meu filho, escuta, um certo refinamento intelectual, não é sinal nem de que o indivíduo está buscando a verdade, nem de que ele mereça respeito, e nem de que ele seja nada. O problema é o seguinte, essa turminha que veio dos Wunderblogs, todos eles têm esse culto do refinamento. E agora, no começo era um refinamento mais literário, depois é que virou um refinamento filosófico. Então, aí o Júlio Lema não fala três palavras sem citar cinco autores, com fontes gregas, etc, etc, cinco expressões em inglês, mais quatro, cinco alemão. Mas, escuta, meu Deus, você não percebe que isso aí é frescura, isso não é filosofia, meu Deus do céu. Quer dizer, você ficar exibindo cultura, dropping names, fala uma coisinha, eu digo uma coisa e não me responde com cinco autores, isso chama-se dropping names, é você arrotar a importância. Aquele negócio é, o Caetano mora no meu prédio. Meu filho, eu li cem vezes mais livros filosóficos que você, tenho muito mais cultura filosófica que você. Só que é o seguinte, quando eu vou discutir uma coisa, eu me atenho ao assunto, e só cito um autor, uma coisa assim, se for absolutamente necessário para o esclarecimento da coisa. Quer dizer, as fontes são uma coisa e o assunto é outro. Você tem que se ater ao assunto e tentar ser o mais simples objetivo que você possa. Por quê? Porque todos os filósofos fizeram assim. Aristóteles era assim, Platão era assim, Sócrates era assim, São Tomás de Aquino era assim. Então...